Esses são os primeiro-meiros, chiquitas. Vamos com esse tema, disse! Jornal da Cunha com voz da... Vamos com as horas dele! Muitas vezes te dije, chorando, não jogues comigo, nem me deixes mentirar. Que vai ficar em frente na rua, de liga e perdida, vendendo vidas. Eu te dije, pensa o que queras, não vejo que a vida é como um colombiano. Mas a vez se sente rico, mas quando mandas, é só uma emoção. Já o vejo? Hoje me encontras perdida, vendendo a vida, e eu estou com certeza. Porque liga o teu corpo se secar, e que assente se oie o fim. Vem! 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 Vem. Amém. Amém. Amém.